Meditar não é como entrar completamente no desconhecido. Quando nos sentamos, respirando e observando atentamente, levamos conosco uma humilde curiosidade. Com cada respiração que entra, reabastece as células do nosso corpo e depois sai. Estamos a observar a Nietzsche, a impermanência. Estamos a observar a causalidade. Estamos a experimentar a não-substancialidade, ou seja, que tudo depende de outros fatores. Portanto, para manter esse nível de curiosidade na meditação, neste dama e disciplina, o coração deve não estar inquieto. Assim, começamos com algo que seja relaxante. Observando algo neutro, como a respiração ou como a textura se sente contra as costas quando se está sentado ou como as mãos ou os pés estão colocados. Isso tornasse o nosso ponto de entrada. A medida que deixamos ir, abandonamos, renunciamos tudo o que possa existir a ocupar a nossa mente, e o nosso coração, como as preocupações, pondo tudo isso de lado e vindo para o centro, permanecendo na quietude, prestando muita atenção à forma como a mente se move, lançando diferentes percepções sobre nós. Memórias, talvez, que surgem do nada. Vairão durante algum tempo e depois desaparecem até aparecer outra. À medida que se vai centrando, estabilizando, estabilizando, assentando, vai também refinando a sua atitude, tornando-se cada vez mais puro, purificando mais o seu coração, com menos exigências ao seu coração. Sintam qualquer tensão que possa existir no corpo. Libertem-na e depois voltem suavemente, com uma atitude relaxada. uma atitude não exigente, como uma atitude curiosa, uma atitude aberta e acolhedora daquilo que é verdadeiro e puro, que é o Dama, para se instalar no vosso coração. e depois, a gente vai ter uma atitude relaxada. E depois, que é o Dama, que é o Dama, que é o Dama. que é o Dama, que é o Dama. que é o Dama,